E aí galera, seja mais uma vez aí muito bem-vindo ao meu canal, se você não é inscrito aí se inscreva, deixa o like, ó Mais uma encomenda aí da China e do AliExpress, encomenda top, hein? Acompanha o vídeo até o final, deixa o like, se inscreve, valeu! Então galera, é mais um componente aí que chegou da China, do AliExpress É um pé de vela Shimano SLX 32 dentes E eu venho acompanhando muito os preços de peça lá fora E esse pé de vela aqui eu consegui por um preço assim, bem mais acessível Ele não veio com o movimento central, só o pé de vela E eu consegui por um preço bem bacana Ele veio de EPECT Aí o EPECT é um frete que evita de pagar a taxa dos 15 reais do correio, né? Que é o que paga no caso do frete registrado E o EPECT é um frete que demora menos para chegar no Brasil Ele é mais prioritário aí quando chega em Curitiba Ou quando chega no Rio de Janeiro ou São Paulo Dependendo do lugar que vai chegar Então eu venho acompanhando muito o preço de peça no AliExpress Principalmente porque eu estou montando uma mountain bike, né? Uma outra mountain bike, eu tenho uma já Estou montando outra Com componentes melhores Então eu monto, eu estou montando a bike aos poucos, né? Comprando as peças aí de fora Por um preço bem melhor do que eu encontro aqui no Brasil Então como eu monto, né? Como eu monto comprando peças separadas É mais fácil para mim analisar o preço lá fora E acompanhar os preços conforme o passar dos dias Conforme o passar da semana Que no AliExpress, por exemplo, tem muita variação Tem semana que às vezes tem uma promoção Tem semana que às vezes o vendedor dá um desconto de 15, 20% Então é melhor, para mim, é melhor montar a bicicleta desse jeito Porque aí eu consigo componentes melhores E consigo também preços melhores Consigo achar preços aí bem melhores Então esse aqui é um pé de vela SLX Para kit 1x11 Ele é um pé de vela com 170mm do braço 32 dentes E vai equipar aí a bike nova que eu estou montando, né? Ainda não sei se eu vou montar com SLX mesmo traseira O campo traseira SLX ou XT Ainda estou, né? Na dúvida Porque o dólar aumentou E está tendo muita variação de preço O kit Shimano XT está assim Está um pouco mais caro do que vinha sendo praticado Há um mês, dois meses atrás Então está Ainda estou na dúvida Ainda se eu vou montar com SLX ou XT Então vamos lá, galera É um box Faquinho aqui Demorou mais ou menos uns 30 dias 35 dias para chegar Ficou parado na receita lá na alfândega Uns 15 dias Já tem muito tempo que ficou parado lá Vamos ver o que é isso aqui Ainda estou na dúvida Se eu vou montar com o XT ou SLX Beleza Aqui, ó Como vocês podem ver, ó Vem bem embaladinho O vendedor mandou bem embalado Ó Como é que ele chega assim da China, galera Chega bem embaladinho Caixinha É, jogado Aí, ó Ele vem bem embalado Vem o braço E ele está aqui mesmo Vem com o manual Aí, ó Muito leve, muito leve 32 dentes mesmo Ó SLX Como eu mencionei 170 milímetros É o braço Então, aparentemente Parece original Não tem, né Eu vou usar Se é original ou não Eu vou usar É original, sim, galera Compensa muito comprar na AliExpress Compensa muito importar peça Para o Brasil É, muitas pessoas Não vão concordar Com o que eu estou falando Que preferem, né Investir, às vezes, um dinheiro Comprando aqui Mas muitos vendedores do mercado livre Importa peça Sendo AliExpress E revente aqui E revente aqui por um preço maior Não estou aqui Para falar mal De ninguém Não estou aqui Para insinuar nada Só estou falando Que você Trazendo de fora Você consegue Componentes de qualidade Muito melhor Mais barato Muito melhor Que às vezes Vem uma bike montada E consegue Às vezes Barganhar o preço Porque muitas vezes Tem promoção Tem desconto de aniversário Tem muitas coisas Então, ó Tá aí, ó Trinta e dois dentes SLX Certo? Um lindo, 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 lindo Ó Vem o bracinho aqui no plástico Ó Olha aqui que legal, galera Olha Tudo Ó, cento e setenta milímetros também Ó Esse é o braço E o que é legal é que Ele vem com tudo, cara Ele vem com tudo Na verdade, ó Esse aqui é o manual de um campo Esse aqui é o manual Deixa eu ver Esse é o manual de um câmbio Parece que é o XT É, esse não é o manual do pé de velho É o manual de um câmbio Mas ele vem aqui, ó Com Ele vem com tudo Tudo que vem No que você compra na caixa Aqui no Brasil Tudo que vem Vem nele É original, ó Vem com adesivo aqui também E ó SLX Então esse é pra equipar um kit 1x11 Lindo, hein Lindo, 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 lindo E com preço muito bom É Então tá aí Esse é um Eu não tenho balança aqui Depois eu vou ver se eu arrumo uma balança Pra Pra tá pesando aí Todos os componentes que eu tô comprando Pra Né Vou fazer um vídeozinho aí Futuramente Com a balancinha Pesando tudo Pra ver o peso de tudo, né Até mesmo antes de montar a bike Pra mim sabe mais ou menos O peso que ela vai ficar Então olha aqui Pra você ver, ó Gostei, viu Muito top Muito top Sem nenhum Sem nenhum Muito bem embalado Sem nenhum Sem nenhum defeito Aparente E top, viu Nossa, lindo, lindo Compensa, compensa, compensa mesmo Fazer ela de fora Muito barato Vem bem embalado Então tá aí, ó O pé de vela é CLX 32 dentes É Com braço de 170mm Tinha opção de 175mm também Tinha opção de mais dentes É 32 dentes Pra mim Eu não sei se vai ser Pouco Ou se vai ser muito Talvez fique muito leve Mas eu quis comprar com 32mm Inicialmente pra mim, né Experimentar A diferença do câmbio 3 por 9 Que eu tenho um alívio Então Como eu vou migrar agora Por 1 por 11 Eu tenho medo de sofrer Então Comprei 32 dentes Inicialmente Vamos aí Futuralmente trazer O O cassete O câmbio traseiro também Da China E ainda Eu vou definir ainda A traseira Estou pensando 1 por 11 11 por 46 32 dentes É Aí eu não sei Se vai ser o câmbio traseiro SLX ou sistema Estou na dúvida Eu vou pesquisar E Esperar por melhores preços O dólar está meio alto Mas está aí Está aí Está aí Sem taxa E eu posso te garantir Menos que a metade do preço Do que um De um Comprado aqui Sai pela metade do preço Com certeza Bem mais barato Do que O preço que eles ofertam aqui Não estou querendo Prejudicar ninguém Não estou querendo Falar mal de vendedor Não estou querendo Falar mal de mercado livre Estou querendo Simplesmente dizer Que a importação De pessoa física Para bens Materiais próprios Por exemplo Para você que está Montando uma bike Compensa E muito Você comprar No AliExpress No Ebay Seja onde você quiser Eu compro muito No AliExpress Pela facilidade Pela praticidade Que tem De comprar No site E também Pela segurança E nunca tive problema Sempre chegou tudo Certinho Nunca chegou nada Com defeito Então está aí Feliz demais Com a compra Eu quero ver Isso aqui é girando Beleza Galera Acompanha aí o canal Se inscreva Você aí Que Que assiste Meus vídeos aí Que acompanha o canal Que está assistindo Meu vídeo aí Que está entrando Pela primeira vez Que está assistindo Esse vídeo aí Pela primeira vez Não deixe de se inscrever Não De dar o like Dar aquela moral Beleza Muito obrigado aí Pelo apoio Muito obrigado aí Para estar acompanhando O vídeo Espero que tenha gostado E gente Compra lá fora Compra lá fora Componente É muito bom Comprar lá fora E é muito mais barato Que no Brasil São componentes originais Isso aqui é original Isso não é paralelo Não é falsificado Isso é um pé de vela Original Shimano Slx Beleza Ó Lindo 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 Valeu Muito obrigado aí Se você não é inscrito Se inscreva Deixa o like Espero que goste Qualquer dúvida Pode comentar Aí embaixo Link do produto Na descrição Deixa o like Dá o joinha Se inscreva Muito obrigado Valeu